Fala meus amigos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite gente, hoje dia 30 de outubro, dia 30 de outubro gente, uma decisão aí né, segundo turno das nossas eleições para presidente, em alguns estados para governador, aqui onde eu moro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, teve segundo turno para governador, mas é isso aí gente, boas votações para todos aí, mas é isso aí, vamos lá. É gente, mostrar para vocês aqui ó, a alça de mira aqui do Imbéu Itajubá, só mostrar para vocês gente, ela vai uma mola lá dentro ó, mostrar para vocês, ela vai essa mola lá dentro gente, para ver se eles desmontam aí a alça, ver se eles não prestem atenção, perdem a mola, ou vocês compram algum rifle, que está com essa massa de mira aqui ó, massa não, a alça quer dizer, vou colocar o pino aqui ó, se não tiver essa mola gente, ele fica bobo ó, ele não para ó, ele não para, essa mola gente, ela nada mais é, igual esse aqui ó, está com a mola ó, para ele ficar firme ó, você joga para 100, joga para 50 ó, para ele ficar firme ó, a vez está meio bobo aqui ó, de vocês, está meio assim, meio ruim, esse aqui estava ruim gente, eu só tirei a mola, dei uma esticada na mola, cadê a mola, aqui a mola aqui ó, eu só tirei a mola, dei uma esticada nela, ficou bom, olha lá ó, aí se a mola estiver ruim, ele fica meio assim ó, meio bobo, meio frouxo ó, aí se vocês trocar a mola, dão uma espichada na mola, fica bom, mas só uma dica aí para vocês aí meu amigo, meus amigos do canal, aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês gente, os esquemas aqui, como que eu fiz para tirar a massa de mira aqui ó, que eu tinha afastado para trás para colocar um supressor, eu vou mostrar para vocês gente, mas é isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal gente, tamo nós aí de novo.